Um evento que é totalmente inspiração. O conceito que ajuda a economia de um segmento. Para inovar é preciso reinventar o que já existe. Agora no dinheiro e negócio. O InspiraMais é o primeiro salão brasileiro a reunir matérias-primas voltadas para diversos segmentos da indústria da moda. Apresenta a fabricantes nacionais e do mundo todo mais de 500 lançamentos em tecnologia e design. E com antecedência, muita! Estes são os couros que serão usados em... Em 2013. Puxa, será que eu entendi direito? De que ano? Fala de novo. Verão 2013. Tudo bem, não se assuste. É que a indústria brasileira pensa hoje nas inspirações para o futuro próximo. Aqui é um espaço de preview de verão 2013. Nós temos o salão de inverno 2012, onde nós temos a apresentação de todos os materiais que foram desenvolvidos para o projeto Fórum de Inspirações. E a gente já dá uma pincelada na próxima estação, que será o verão 2013. Então esse espaço é exclusivo para esse preview de verão 2013. É um trabalho feito com muita antecipação. Existe um núcleo de design, de pesquisa dentro da própria Sintecago. Nós somos mais ou menos de 20 pessoas, junto com o Brazilian Footwear, que é uma outra equipe. Então são cabeças pensantes, cabeças criativas, que pesquisam muito e com muita antecedência a gente consegue fazer esse estudo para realmente prever quais serão as cores, os acabamentos, as texturas que vão estar acontecendo no verão 2013 e agora no inverno 2012. E como é o seu papel nesse estudo? Bom, eu sou uma das construtoras do núcleo de design da Sintecal. Nós nos reunimos, eu sou uma das cabeças pensantes e criativas dentro desse núcleo e com as minhas visões pessoais, com as minhas visões de mercado, eu contribuo com esse grupo para a gente poder formatar toda essa informação e trazer isso para o público aqui dentro do salão do Inspira Mais. Esta ideia está intimamente ligada ao planejamento das indústrias nacionais. Esse já é um evento antecipado. O inverno 2012, que está aqui, está no time certo na época de desenvolvimento de produto das fábricas. E o Preview 2013, ele vai favorecer o planejamento das fábricas e da própria indústria para realmente trazer com antecipação inovação para o mercado, coisas novas em termos de matéria-prima. Então, consequentemente, isso movimenta todo o mercado. É muito importante um evento assim que traz a informação antecipada e uma informação consolidada, porque são muitas pessoas elaborando todo esse conteúdo para a gente chegar aqui hoje e conseguir apresentar isso para o público. Então, sim, é muito importante para a economia, com certeza. E mesmo com todo esse planejamento, às vezes podem acontecer ajustes durante, até chegar a essa data? Sim, com certeza. E por isso que nós temos o planejamento para a gente conseguir se articular nesses contratempos que acontecem no meio do caminho. É normal isso acontecer num processo produtivo, num processo de desenvolvimento. Então, é muito importante ter a questão do planejamento dentro da sua fábrica, seja ela do que for, para você conseguir driblar esses percalços que acontecem no decorrer do caminho. Bom, tudo é levado em conta. Dentro do fórum, nós temos uma linha de pensamento que nós chamamos de pirâmide. Ela é dividida em três faixas, 10, 30 e 60. Os 10% dessa pirâmide é a experimentação. É muito o meu gosto pessoal, o que me toca, né, numa textura, numa cor, alguma coisa que está muito próxima a mim. Quando nós falamos dos 30%, é um produto que requer um pouco mais de planejamento e é o que geralmente, o que os meus amigos estão vendo, o que meus amigos estão postando no Facebook, né, o que está acontecendo ao meu redor, né. E os 60%, nós falamos, sim, que é a parte um pouco mais comercial, porque é a grande massa, né, o que está acontecendo nas ruas hoje, o que está acontecendo com todo mundo, além desses meus amigos, né. Então, nós focamos quase que uma, realmente, a pirâmide inteira, né, desde o que está na minha visão pessoal, né, como designer, até como consumidora, e o que está na visão de todos e do próprio mercado. É uma iniciativa pioneira no Brasil? Sim, esse salão, nós estamos na quarta edição do Inspira Mais, né, ele se iniciou em 2010, e aqui nós fornecemos todos os materiais para realmente as pessoas começarem a confeccionar os seus desenvolvimentos, suas coleções, e o preview 2013, que dá essa pincelada, né, das cores com os pantones, a gente fornece através dessas cartelinhas do pantone, que a pessoa pode vir aqui, pegar a sua cartelinha e já ir planejando o seu desenvolvimento para a próxima coleção, né. Então, é, sim, é com certeza uma iniciativa pioneira aqui no Brasil. E quantas cores traz essa cartela? Bom, essa, especialmente, do preview, são 10 cores que nós fornecemos com os próprios pantones, que, para o criativo, para o designer, para o estilista, é muito bacana, porque você consegue, né, trabalhar já algumas combinações, já pensar em algumas inovações e acabamentos, né. Então, no preview, são 10 cores. E no fórum mesmo, que o pessoal conseguiu ver agora no inverno 2012, são, em média, umas 30 cores que nós fornecemos por conceitos, né, para fazer as combinações, para elaborar os tingimentos, os acabamentos dos materiais. E fala um pouquinho agora dos couros, né? Vamos lá, então. Esses couros foram feitos em parceria com o CICB. Todos os acabamentos, a pessoa, o designer que vem aqui, ele consegue perceber a textura e o acabamento, né, desse produto. Ele consegue ver as cores aplicadas nessas matérias-primas, porque tudo se conversa, né, os conceitos e as cores. Então, esses couros, realmente, é uma grande oportunidade para você antecipar a informação de verão 2013. São mais de 100 expositores no salão. Frente a frente, fabricantes brasileiros e importadores, que reconhecem o talento das nossas empresas e a qualidade dos nossos produtos. A gente está conseguindo ampliar. O cluster, na verdade, é feito por tudo isso, né. E isso é uma grande vantagem que tem no mercado brasileiro e no mercado calçadista brasileiro, onde a gente está tendo todos próximos. E aqui nós temos uma experiência de estar todos fazendo a mesma ideia de design, a mesma ideia de moda para o plástico em vela. Isso quer dizer que um setor influencia o outro. Claro, claro. Nós somos todos interdependentes, né. Sem dúvida, não existe como vamos fazer calçados, como vamos fazer moda, se a gente não tiver uma boa situação de materiais, se a gente não tiver um bom desenvolvimento na área têxtil, se a área têxtil não estiver muito ligada no que a gente está fazendo na mesma moda, se a parte de couro, o plume também não estiver ligado no mesmo sistema. Como é que você está vendo o mercado hoje? Bom, eu acho o mercado brasileiro muito aquecido. Eu acho que o produto brasileiro, ele tem todas as características para competir com produtos de fora. Eu estive com alguns compradores internacionais que visitaram a feira, ficaram impressionados com os couros brasileiros, com a matéria-prima daqui, com os nossos solados, com a organização do evento, com a qualidade dos acabamentos que eles perceberam aqui. Então, até um italiano me disse, nossa, mas os couros daqui não deixam nada a dever. Eu falei, não, além dos couros e muitas outras coisas, também não deixam a dever aos produtos italianos. Então, eles ficaram muito impressionados com tudo o que eles viram aqui ontem. As indústrias têxtil e de calçados brasileiras, elas conseguem superar bem os importados? Esse é um grande problema. Essa é uma grande pergunta, Diogenes, e a gente nem sempre sabe responder ela muito bem. Hoje, nós temos um sistema que boa parte dos importados são travadas por uma questão de anti-dumping. Isso é um fator favorável. Nem tudo conseguimos frear com o sistema anti-dumping. Então, também está tendo um aumento de importação de calçados. Eu acho que a situação do Brasil é um pouco difícil, principalmente com os produtos importados da China, pela triangulação que está havendo em outros países, principalmente Vietnã, Indonésia, Taiwan, com certificados de origens falsas. Então, isso tem prejudicado bastante o mercado, mas esperamos que o governo tome alguma providência a respeito. E aí você pode ver esta e outras reportagens pela internet, como origami em tecido, orgânicos, arte e sapateado. Digite dhidinheiroenegócios.blogspot.com. O Dinheiro e Negócios volta em instantes. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma